Ninguém segura a força da maior torcida do mundo e fazer a sua parte é fácil, rápido e seguro. Quanto mais contas ativas, mais você ajuda o Mengão. Fala nação! Depois de um dia de descanso merecido, o nosso elenco hoje está aqui treinando e se preparando para o jogo contra o Bahia no domingo. Vamos ver o que rolou! Música 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 Então é isso galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima! Música